Bom dia família, vou começar mais um vídeo agora no canal, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e de curtir o vídeo Mas não vou começar com notícia boa nesse vídeo, infelizmente aconteceu aí uns dias atrás uma fatalidade aqui mesmo na Irlanda, em Dublin Infelizmente um brasileiro, Thiago Cortes acabou falecendo num acidente de carro, estava trabalhando como driver de bicicleta Um carro acabou batendo nele, infelizmente ele não aguentou e acabou falecendo É um momento muito difícil não só para a família dele, quanto para todos os drivers, quanto eu e também milhões de amigos meus que eu tenho aqui que trabalham como driver É muito difícil a gente passar por isso, porque a gente tem a nossa preocupação com a nossa vida em si mesmo, com a nossa família que está do outro lado do mundo E o caso dele foi uma coisa assim que a gente está vivenciando todos os dias e está sendo muito difícil Em questão, não é contra o pessoal Irish, tem um grupo aqui que a galera deu um nome, os brasileiros dão um nome que chama Naná Muita gente já conhece, mas é mais conhecido como Knackers Eles não gostam de drivers, eles não gostam, eles atacam os drivers todos os dias Tipo, jogam ovo, batata, bomba, querem roubar, roubam muito a bicicleta dos drivers Então a gente está passando por uma onda aqui muito barra pesada Muita gente assiste no Instagram, não só o meu Instagram, como o Instagram de muita gente que é driver aqui Ver lá o lado muito bom, que é conhecer a cidade, ter a oportunidade de trabalhar no seu horário Num aplicativo, com uma bicicleta e um celular A liberdade de estar trabalhando assim, mas ao mesmo tempo a preocupação com a nossa vida em si Porque nem taxista, nem motorista de ônibus, nem carro normal acaba respeitando a gente A cidade em si vem aumentando a faixa de ciclista para poder ajudar a gente Mas está sendo muito difícil E para primeiro que finalizar esse assunto aqui Eu vou deixar para vocês agora umas imagens, alguns vídeos Da passeata que teve aqui em homenagem para o Thiago Todos os brasileiros que se reuniram, né É uma família muito forte de driver que a gente tem aqui Eu vou deixar para vocês Espero que vocês possam prestar bastante atenção E ver que não é brincadeira ser um driver, muito menos de bicicleta E ver que não é brincadeira ser um driver, muito de bicicleta Tiago, Tiago, Tiago Pela própria natureza, revela esmorte e pavido poloso Se teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ô pátria amada Dos filhos desse salve, as mães gentil, vaca amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu diria que a sua presença e necessidade na Irlanda neste momento é fundamental Para trazer à tona a humanidade que vocês mostraram hoje à tarde A solidariedade com a sociedade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É delicioso aqui, né? É delicioso aqui. É delicioso. É delicioso. É delicioso. É delicioso. Bom, essas imagens que vocês assistiram aí, eu espero que tenha impactado todos vocês, porque esse vídeo aqui é mais pra fazer um apelo pela vida do menino que acabou falecendo e também por todas as vidas que trabalham como driver, né? Porque esses vídeos que vocês acabaram de ver são diários, entendeu? São alguns que alguns conseguem gravar, imagina se todo mundo estivesse gravando tudo que acontece na rua. Aí vocês iriam ver realmente o que acontece. Mas esses vídeos do queiro ou não é pra sair, pra todo mundo entender como que tá funcionando e pra parar, pra queiro ou não, pra poder cuidar das nossas vidas. Porque a gente tá trabalhando pra ajudar a nossa família, todo mundo. Então, queiro ou não é um trabalho fácil, que a gente acorda todo dia debaixo de chuva, debaixo de neve, com duas pernas, dois braços, vai pedalar e anda mais de 50km, mais de 100km por dia pra poder ajudar a nossa família. Então, é mais um apelo aí. E é isso, família. Eu agradeço todo mundo que assistiu aqui. Eu nem gosto de fazer vídeo assim, mas queiro ou não, preciso. Porque eu não aguento mais também. Tenho muitos amigos driver e eu não quero que aconteça com nenhum deles. Muito menos também com a minha vida. Então, é isso. Um vídeo aí é pra me explicar o que aconteceu esses dias atrás aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e é isso. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Fechou? É isso.